e aí e aí a galera finalizada e as engrenagens eu vi que deu certo já e aí e aí o ar ou seja só não fiz o vídeo porque não tem ninguém para gravar mais deu certo é rossau não sou bem o sistema de transmissão olha aqui pega sai que tá sem o terceiro ponto aí sabe o que eu sei?